. 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 Então, Peter, do Canadá, Scott Ramos, dos Estados Unidos, Anson Scott, da Náutica, e Jean-Louis Pierre, nosso vizinho da Argentina. Trouxemos também diversos precisadores aqui do Brasil, o professor Raimunds, que vai fazer a palestra em cultura, o professor Raleigh Locke, Jess, Braga, Maíra, Fernando Metel, Marco, Pedro Alvo e eles, Camila, Fabiola, Pereira, Marco, Marcelo Senna, Renato, Pedro. Nós vamos ter palestras a última semana. Inicialmente, as restrições foram abertas em maio, e nós levamos um grande susto, porque em dez dias, 90% das várias tinham 50 dias. Aí, nós abrimos mais três minicursos, que são os minicursos professores, Jazz, Ma e Maça de Senna. Então, o que está a nossa capacidade científica, que vocês já têm também de resumo para vir? Então, nós estamos nesse momento aqui, nessa reunião de abertura, depois que essa fala a pessoa faz uns, depois nós temos um churrasco, lá no departamento de química, onde está sendo realizado os quatro três. Amanhã de manhã, antes de iniciar os minicursos, nós temos a palestra da professora Maria Fernando Metel, sobre química e porência, que vai ser aqui, nesse histórico. Então, essa palestra é às oito da manhã, até umas oito e quarenta e cinco, depois nós seguimos para a continuidade dos minicursos. Terça-feira, depois o minicursos é livre. Na quarta-feira, nós temos uma sequência de palestras. Começamos às oito horas da manhã também, nesse auditório, com o professor Daniel Kopp, depois o Ian Descarninho, o Coffee Break, depois o professor Flamila Pereira, o Renato Carneiro, o almoço, depois eu dou a última palestra dessa escola, e depois, às quinze e quarenta e cinco, nós temos uma mesa redonda. Na quarta-feira, então, veja que é tudo aqui. Tudo nesse que eu te dou. Quinta-feira, cedo, às oito e nove, livre. Depois, os minicursos, lá dos locais que vocês já devem fazer essa semana. E na quinta-feira, à tarde, a sessão de painéis. Sexta-feira, de manhã, livre, os minicursos, e depois, às dezessete horas, a premiação dos painéis, e a sessão de encerramento. Lá, no auditório, com o link, depois, o link. Bem, algum ponto de estatística, nós estamos na primeira escola de inverno e meio-dia, nós tiramos aqui cento e cento e sete sete pessoas, cento e sete pessoas, são quarenta instituições diferentes. Isso que já tomaram em edição. Nós temos aqui, pessoas do Pará, Argentina, Paraná, Minas Gerais. Nós temos aqui, Goiás, Juiz de Fora e Unesco, essas três contribuíram com três por cento desse contato nesse mês. Londrina e Federal do Rio Grande do Sul, as duas juntas, deu oito por cento. Federal de Goiânia, cinco por cento. Paraná, Dominicano, e o USP São Carlos, cada uma com seis por cento dos inscritos. O NB, empresas e a Federal de Pernambuco, cada uma com sete por cento, e a Federal de São Carlos, 15%. Nós temos aqui, cento e sete sete inscritos. representados, desde Alagoas, Pará, Paraíbas, Catarina, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, São Paulo, Argentina, e, basicamente, três empresas, a Agente, o Brava, e a Arvisa, que estão mandando pessoas para cá. Bem, alguns análises importantes. A questão do AIU, nós não estamos, vocês, nós encontramos uma alternativa para o almoço. Os painéis devem ser fixados quinta-feira, às 17 horas, lá onde estão sendo realizados os patro-bentos, para ter alguns painéis, para vocês apressarem os seus posters. E, lembrar que é para vocês usarem as canecas, tá? Para desistir do suco, um churrasco até pouco. E, eu gostaria, então, de agradecer o apoio das, da Universidade de São Carlos, do Departamento de Química, ao Programa de Porta-doação, em Química, da Universidade de São Carlos, a PESC, que nos ajudou bastante, inicialmente, CPP, e a CACS. E, obviamente, aos nossos patrocinadores, a Agente, o Desaio, a InfoMetrics, a São Carlos Química, e a OpenCAD. Antes de passar a palavra para o professor Lumos, eu gostaria de fazer um anúncio, rápido, nós já temos programado, a segunda escola, de inverno, de inverno, de inverno, tá? O professor Marco, por esperança, ele tomou, essa, esse compromisso, que será realizado, em agosto de 2014, mais Santa Cruz do Sul, o Rio Grande do Sul Brasil. E é, essa escola vai ser realizada, junto com a UNISC, da Universidade de Santa Cruz do Sul, e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Rio Grande do Sul. nossa ideia é fazer com que essa escola aconteça em anos pares, então, agora, 2013, 2014, depois a gente consegue acontecer, em 2016. Aqui algumas fotos, do Santa Cruz do Sul, da Universidade, Santa Cruz do Sul. O Rio Grande do Sul. Dizendo, Vila de Vila. Emagre. Música. Lembri.